Música Salve galera, do Clássico Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui para vocês, tá? Bugzeira da hora aí pra finalizar este evento, né? 4 dias, cara, qual nível que você tá aí? Você acha que vai conseguir completar, galera? Deixem nos comentários aí, tá? Teve algumas dicas aí, final, esse dia eu não consegui gravar aí, tá? Era pra ter trazido... É por isso que é importante você estar nos grupos, tá? Galera, essa dica ela já tá passando aí bastante tempo já, né? Outra dica aqui, utilizar esta roupa completa se tiver, tá? Galera, do Guerreiro aí, ó Grande Jonas mandou nos grupos aí ele limpando o mapa, né? Com essa roupa aqui E os zumbis eles vão te dar muito menos dano aí, tá? Qualquer forma... Nossa, que da hora, né, mano? O naipe dela aí, né? Vamos entrar aqui então E o bug de hoje, galera, vai funcionar pra você mudar o Nian, tá? Tem até uma tabela aqui, vou ver se eu encontro aqui pra mostrar pra vocês Aqui, galera, o Grande Jota ele mandou aí nos grupos aí, tá? Então, o Nian aí deu 600 de vida Você vai dropar isso daí, tá? O Nian de 900 de vida e o Nian de 1200 de vida Então só compensa aí, galera Matar o Nian de 1200 de vida pra você não perder os caramelos, né? Deixa eu voltar aqui também E dá pra mudar também o mapa, galera Aqui, ó, tá? Porém ele é um pouquinho mais complicado de fazer, beleza, galera? Ó, aqui ele veio de primeira, deixa eu ver Ó, você já vem direto no carrinho, tá? Então vamos lá Beleza, vou matar ele Trouxe as armas aqui do evento mesmo Tá reparando elas depois? Já vem aqui direto aqui, tá? É... Vai no carrinho Deixa eu fazer a eliminação Tá muito perto ali Tá incrível Eita, vamos recolher as recompensas Ai, perfeito Vou colocar outro facão pra não ficar gastando É, esse carrinho, galera Quando ele vem na parte de cima, né? A gente já notou aí, ó Até o grande J também já confirmou Quando ele vem aqui na parte de cima, galera Geralmente vem os dois caramelos O que que você faz? Quando você entrar no mapa Você já vem direto pra cá E vem nesse carrinho, tá? Esse carrinho aqui, galera Se ele vier dois caramelos Perfeito O mapa inteiro ele vai vir um... Um drop muito bom Beleza? Ele vai vir bem... É... Vai vir melhor aí O drop no mapa inteiro, tá? É... Se ele não tiver aqui Ele vai tá lá na parte de baixo, tá? Toda vez que o carrinho ele veio Eu vou mostrar pra você, tá? Toda vez que o carrinho ele veio na parte de baixo Ele só veio com o caramelo, tá? Então quando isso acontecer, galera Já entra no mapa Não dá autosave nenhum, né? Primeira vez que você entrou no mapa Que a gente fez ali Você já vem Já olha os carrinhos aí, tá? Beleza? Se vier os dois caramelos Beleza? Você fica Continua limpando aqui Que é o que a gente vai fazer Agora, tá? E permanece até o final do vídeo aí Pra você ver todas as dicas Cara, eu não vou usar essa arma aqui não Tá vendo que ele tá tirando menos... Tá tirando dois? Só que a arma ela quebra Bem... Nossa, eu vim sem a bota, cara É... Como... Ó... Caramba, eu vou lá buscar a bota, tá? É... Como é que já veio já o... O que eu queria Eu vou dar outro save Vou voltar lá na base lá, tá? Eu já volto com vocês aí Deixa eu pegar a... A bota Ficou faltando A bota tá militar Olha que coisa feia Prontinho, galera Voltei Fui lá pegar a bota, tá? Por isso que eu tô vendo Ali tá tirando dois de dano Eles tiram um de dano aí, né? Galera Porém, ela roupa Ela... Ela quebra um pouco mais rápido Esses zumbis aqui, cara Eu vou matar na arma normal mesmo, tá? É... É... Esse evento aqui Ele é maravilhoso Pra poder tá... Utilizando elas Porém, vou... Dá facãozinho aqui mesmo A gente consegue tá eliminando ele aí De uma forma bem simples Beleza? Vou vasculhar todos os locais aí E... Já respondendo Caraca, mano Vieram um monte aqui Já respondendo aí Tá? É... Pode Pra mudar o Nier Você pode mudar aí Ó, um de dano Tá vendo? Você pode dar outro save Você viu que eu fui lá na base, né, galera? Beleza? É... Acompanha o vídeo aí Que você vai ver certinho Como é que funciona Só não pode dar outro save Se você quiser mudar o mapa Beleza? Por exemplo Se não vier os dois caramelos ali Viu só um Aí você não pode ter dado O auto save, tá? Senão ele vai... Senão vai mudar Certo? Deixa eu colocar essa arma aqui Pra dar um ataque Poderoso nele Será que os outros vão me ver? Cadê? O outro não me viu Tá vendo? Vamos colocar pra cá Fazer eliminação Todos? Todos Cara, e esse evento Dessa forma Assim É... Um lucro Traordinário Tá? Já vê o último Debaixo ali, né, galera? As partes aqui Já considera também Deixar o likezão Pra fortalecer, né, velho? É, garota Aquele likezão Da hora É... A gente tá com a meta aí, galera A gente não tem uma meta, né? Mas quando a gente atingir essa meta A gente dobra a meta Chega a 30 mil inscritos aí Beleza? Pode se inscrever no canal aí Se você não tá inscrito É até o botão vermelho Tá? Negócio de last days Se você assiste Já os vídeos Às vezes Se você assiste os vídeos E não é inscrito No canal Acontece, né, galera? Eu também já fiz isso Ó, às vezes o carrinho Aparece aqui embaixo Tá? Geralmente quando o carrinho Aparece aqui embaixo Só vem um caramelo Tá? Porém, já... Eu acho que foi o Mister, né? O Mister falou que já veio ali O carrinho na parte de baixo É... Que dropou, né? Dois caramelos Então você vem aí Olha primeiro, né? Pra ver se vai vir Se não vir, né, galera? Você cola a pasta É... O que você vai fazer? Se não vier, tá? O carrinho Acabei não falando, né? Se não vier o carrinho É... Ali na parte de cima Se ele vier aqui na parte de baixo Se não vier os dois caramelos Você vai colar pasta, tá? Eu não precisei fazer isso aqui Que ele... Você já viu de primeiro ainda bem É chato É chato É chato pra mudar É chato É... Você vai Cola a pasta Entra no mapa Olha se tem os caramelos ali, né, galera? Se vier um caramelo Só você cola a pasta É... Vai lá no... No bosque Pode ser nas paredes ali, né, galera? Vai no mapa Abre baú Vai no mapa aí Que você tenha preferência Pode ser no bosque Pode ser na pedreira Que é do lado Abre um baú e volta, tá? Aí o mapa que ele reserve Do Nian Ele já não precisa Tá fazendo isso Tá, galera? Ó Agora o que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu... Aqui Agora eu vou dar autosave, tá? Dá autosave aqui Vamos sair do mapa Tá vendo? Não estoura Pode até lançar um fogo Só não lance o outro Na hora de chamar o Nian É agora que o bug acontece, tá? Vamos sair aqui Pronto, galera Voltei É... Já fizemos aí o... Ó, tem um... Já fizemos o autosave Beleza? É indicado você limpar o mapa todo É... E deixar só o... O Nian pra mudar Beleza? Pra você não ficar perdendo tempo, né, galera? E aqui Agora deixa eu ver Eu tenho que dar outra escada Vai ficar me deixando Coisa aqui pra trás, hein? Tá Vamos lá Vamos subir aqui Eu acho que ele vai vir de 1200 de primeira, tá? Acho que ele vai vir de 1200 O mapa ele já veio, é... Primeiro assim Beleza? Mesmo assim No Nian Eu vou mostrar pra vocês aí Certo Caraca, não viu nada aqui Tá certinho aí Como é que faz? Se ele não vier Ó, você vai acionar isso daqui Tá? Desce Agora vamos lá Ver se ele vai aparecer aí, tá? Passou por ali, tá? Agora a gente vai ver que vida que ele veio Ó, ele veio de 600 Per... É ruim, né? Mas é perfeito Pra mostrar aqui no vídeo Tá, galera? Não mate esse Nian Esqueça, tá? Ó, você viu? O mapa Ele... Ele veio com os dois caramelos Então, pra mim ele só tava vindo... Pra mim ele ia vir de 1200 Não veio É agora que tá o segredo Galera, a gente vai fechar o jogo completamente E realizar a colagem de pasta Tá? Pra quem joga no iPhone aí Pode instalar o jogo Tá? Já volto com vocês Agora sim, galera Voltamos aí Certo? Fiz a colagem de pasta aí Normalmente E agora o segredinho Está aqui É... A gente vai entrar no mapa, galera Ele vai funcionar que nem Lá no bug da central também Pra mudar as caixas É o grande mister aí Vou colocar aqui O grande mister aí Ele... Ele... Ele falou, tá? A gente vai entrar no mapa Não faça nada Tá? Sempre a gente colou pasta Entrou no mapa Sai de novo, ó Só sair do mapa aí Beleza? Aqui pode fazer outro sempre Porque o Nian Vai mudar de qualquer forma Tá, galera? O grande Marcelo aí O mister M, né? Falou, ó, mano De boa Nem precisa tá abrindo o baú não, tá? Porque tem... Tinha gente que tava indo lá no mapa Abrir baú Funciona também Abrir baú, né, galera? Porém É só sair Entrar no mapa Já funciona Então É bem mais econômico, né? Agora a gente vem pra cá Vamos fazer eliminação deles aí, ó Esse... Era pra ter matado Pelo menos é pouco zumbi Que fica pra trás Já vai direto pra lá Tomara que agora ele venha de primeira O de 1200 Porém ele pode vir de 900 Pode vir de 600 de novo Funciona, né? Funciona Isso daí Você vai fazendo até Aparecer o de 1200 Não mate o Nian, galera Uma vida inferior É isso Tá? Você vai perder itens Não mate Pra... No começo do evento É... Eu pensei que tava até bugado Porque o meu só aparecia Mano, ficou um... Nossa, um tempão Só aparecendo ali E o Nian de 1200 Ó, apareceu de 900 Tá vendo, ó? Então já mudou Já deixa o likezão aí Pra fortalecer, galera Se caso curtiu aí, ó Se te ajudou Beleza? Ajude eu aí também Com o likezão Deixa o comentário no vídeo aí, ó Like, salve Tamo, né, mano? E agora vamos fechar o jogo Completamente E repetir o processo, tá? Eu já volto aí com vocês E galera Finalmente aí Conseguimos Fazer aí com que o Nian Ele se transforme Em um inimigo De 1200 de vida Beleza, galera? Eu colei pasta Que vai umas 7, 6 Contando as que a gente fez No vídeo Umas 10 vezes Aí Né? Quando eu Fechei o jogo Aqui Eu esqueci de entrar No mapa E sair uma vez Eu entrevi aqui O cara Não mudou, mano Eu acho que eu te fiz Umas duas vezes, tá? Beleza? Então é isso, ó Agora vamos fazer A eliminação dele aí, ó E tem outra dica Se você quiser fazer, ó Tem vídeo no canal, ó Beleza? A gente sai, ó Tem um bug da moto Aqui também, ó 975 Mas eu vou mostrar Atualizar isso daqui Porque às vezes Você não viu Os outros vídeos Aconselho que veja Todos os vídeos aí Deste evento Tem outro bug Pra você poder Tá economizando Que esse É meio que um bug Você vem Acerta ele Causa o crítico Sai pro mapa Volta E faça isso de novo Ele não restaura Aí a vida Não sei se eles fizeram Isso agora, né? Colocou pra restaurar A vida dele Deixa eu ver Não, não restaura ainda não Tá, galera? Então aproveita aí, ó Beleza? Eu não vou fazer isso mais Não, pode ver, ó Se você ficar fazendo Esse processo aí, galera Isso é matéria rapidão, ó E o Nian Ele tá tirando 4 De dano Com essa roupa Que ele estava utilizando Tá? Então aí, ó No final A gente vai Recapitular tudo aí Tá? Exato Vamos pegar As nossas recompensas Aí agora O Nian Foi derrotado E olha aí 6 caramelos Tá, galera? Com 2 caramelos Lá da... Olha, a gente não pegou Os caramelos Não? Deixa eu dar uma olhada ali Eu acho que não, né, galera? Eu abri o... 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 O Bregnet Isso aqui E não pegou os caramelos Olha só Beleza? Vamos pegar Recolher todas as recompensas Vamos lá Na abadia Galera Se você... É... Cara, se você assistiu até aqui Gostaria de deixar o like Então aí, tá? É... Se funcionou com você aí Deixa o... Opa! Funcionou aqui Beleza? Qualquer dúvida Deixe nos comentários É... Também tem o grupo Do WhatsApp Aí pra você poder Tá entrando E interagindo Então vamos Recapitular aí Tudo que foi feito Aqui neste evento Hoje, tá? Beleza? Primeira vez Você vai entrar É... No mapa, né, galera? Na abadia Noturna Do jeito que tá aqui Você vai entrar E vai procurar O... O... O carrinho ali, né? Aquele... Onde a gente pegou os caramelos Ele vem naquela parte de cima Ou na parte De baixo, né, galera? Toda vez que ele vem Na parte de baixo Vem apenas um caramelo O restante dos itens aí Eles vão dropar Bem pouco no mapa, né? Beleza? É... Se ele vier na parte de cima Sempre vem dois caramelos Pelo menos Comigo sempre veio, né? Mas tava vindo também Sempre o Nian E agora ele mudou Ainda bem que a gente conseguiu Pra produzir esse vídeo aí Tá? Aí você cola a pasta Se não vier Se não vier Se vier um caramelo só Vai em algum local Abre baú Beleza? Até mudar o evento Esse é muito chato Esse é o primeiro Esse é muito chato de fazer, tá? Se tiver muito difícil aí Foca só no Nian Tá? Beleza? Porque senão você vai perder Um tempo do caramba Mas é assim que funciona O nosso tema É que eu falei Que passam umas 15 vezes Falei Ah, vou parar com isso aqui, mano Aí foi e mudou Caramba Eu falei Que ia parar O negócio veio Beleza? Tá Fez isso Limpa o mapa todo, né, galera? Recolhe os itens aí Bonitinho e tal Sai do mapa, né, galera? E vem aqui Ativar os fogos Tá? Vem ativar os fogos aí E foca em mudar O Nian, né, galera? Foca em mudar o Nian É... Vê se ele veio O de 600 de vida Se ele veio O de 600 de vida Cola a pasta Entra no jogo novamente E sai, né, galera? Até o... O Nian Vira o de 1200 Vamos sair aqui do mapa Aqui, ó Tá? A galera aí dos grupos aí Ela já tá ciente disso Já faz tempo, né? Que tá fazendo aí O grande Jota, né, mano? É... Eu não sei o que foi Que tava abrindo o baú Tá? Acho que era o Gabriel, né? Que tava abrindo o baú O Mr. M também tava abrindo o baú No mapa Beleza? Aí o... Não, o Mr. M Ah, caramba Acabou meu ouvido E por que que eu fui fazer lá, mano? Nossa O negócio aqui Lá Né? Aí o Mr. M Chegou e falou que era A mesma estratégia aqui É... Da central É só sair E entrar No mapa E o Jonas, né? Ó, com a dica Da roupa Mano, eu vou falar coisa pra você Essa roupa aqui Se passar pela minha cabeça Vou usar essa roupa Mano Eu acho que o Jonas Ele falou Cara, eu tô com um monte Dessa roupa aqui Né? Eu vou aproveitar Que o evento Ele é desse jeito Os caras tá assim Com essa roupa Vou usar ela Comenta aí, mano O que você pensou, né? Cara, usar uma roupa Dessa daqui Tipo Ela é bonita, tá? Mas ainda mais pra fazer os eventos Né, galera? Só que tem bastante mesmo Aí é bom Porque pra quem tem área VIP ali Não deixa quebrar Não deixa quebrar É... Faço o evento aí Mas vai com a roupa normal mesmo Só tô trazendo ela Por curiosidade, né, galera? Beleza? Eu vou trazer outros vídeos aqui Deste local Tem a... O banho da cerejeira ali pra... Trazer pra cá também, né, galera? Beleza? É... Os... Vamos colocar aqui Tirei o link de todos os grupos aí Porque... Precisava atualizar, né? Olha aí o tanto de coisa Que a gente conseguiu Vamos colocar lá agora Agora eu tô na reputação Acho que 39, 40 Vou pegar de boa Até, galera Falta o quarto dia Eu ia usar a ração, tá? Olha lá Tô chegando já Acho que eu cheguei, hein, cara? 43, hein? 43, galera Beleza? Acho que eu vou resetar isso aí Ah, motoca, tá? Vou fazer até... Vou guardar esse aqui Vou fazer um vídeo É... Pegando a motoca E é skin E mostrando a caixa do infinito Tá? Então como tá pouco tempo ali pra resetar Acho que eu vou fazer isso, tá? Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, galera Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o likezão aí pra fortalecer Um grande abraço E... Fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.